Oi gente, tudo bem? Hoje estou voltando a regravar o vlog, porque eu só fui viajando 5 dias para Porto de Galinha, até o Serrambi. Estou querendo ir embora bem Porto de Galinha, em um vilarejo chamado Serrambi, porque Porto de Galinha tem um vilarejo desse tamanho, e Serrambi tem um vilarejo desse tamanho. E hoje estou aqui, vou dar um assunto e vou falar sobre o One Direction de novo. Eu escrevi algumas cartinhas para eles, um total de 4, só que uma de cada que eu passaria. Vou começar. Carta para One Direction, Brasília 21 de Julho de 2012, 15 e 11. Só que nesse período eu estava em Porto de Galinha, só que vocês querem em Brasília, não sei o que. Quer dizer One Direction? Vou ler o antigo e o novo que eu fiz. Quer dizer One Direction? Eu sou um fã brasileiro e moro em Brasília há 11 anos, desde que eu nasci. Eu sou uma Direction louca e sei quase tudo sobre vocês. Exemplo, vou olhando e ter medo de colheres. Coitado! E eu queria que vocês fizessem um show no Brasil ou uma Twitch Cam só com a gente Direction Nurse. Direction Risa. Só com a gente Direction Nurse. Meu sonho é conhecer vocês, ou pelo menos ouvir a voz de vocês, sem ser pela rádio ou pela TV, de perto. Quando eu conheci vocês em 2012, minha prima Mariana Boaventura Correia já conhecia vocês desde 2010. E nós duas somos Direction Nurse, fanática por vocês. Toda vez que minha prima fica sabendo que vocês estão fazendo Twitch com a gente, muitas vezes aqui nunca dá. Aí embaixo diz assim, nós Direction Nurse somos loucas, apaixonadas por vocês. Loucas, loucas, apaixonadas por vocês. Aqui, esse é o rascunho. O outro tá aqui. Carta para a One Direction. 1D. Brasília, 21 de julho de 2012. 15 e 11. Oi, me chamo Letícia Boaventura. E moro em Brasília, Distrito Federal, Brasil. Quer dizer One Direction? Que eu sou um fã Direction Nurse Brasileira e moro em Brasília há 11 anos. Deixa eu falar assim. E sou uma Direction louca e sei quase sobre vocês. Olhando e ter medo de colheres. Coitadinho. E queria que vocês fizessem um show no Brasil ou em Brasília. E uma Twitch Cam com o agente Direction Nurse. Meu sonho é conhecer vocês ou pelo menos a voz de vocês sem ser pelo rádio ou pela TV. Quero ver a voz de vocês. Eu quero ver a voz de vocês ou por uma Twitch Cam ou de perto. Quando eu conheci vocês em 2012, minha prima Mariana, Mariana Bonetura Correia, já conheci vocês desde 2010. Eu e ela somos Draft2Mers fanaticas por vocês. Mas eu sou apaixonada pelo Haroldo, Harry, Hazza e Asa. Então eu sou os aprendidos do Harry e Hazza. E toda vez que vocês fazem Twitch Cam, a gente se programa, mas nunca dá. Nós, Draft2Mers, somos loucos apaixonados por vocês. Já tinha o Lucinho, esses dois, Harry e Haroldo, Hazza e Asa. Esses dois, Coraçãozinho by Leticia e Haroldo. Aqui está a parte da frente e a parte de trás. Aí, eu fiz um negócio. Esse aqui é o não oficial. Esse aqui é o não oficial. Não oficial. Eu cortei. Esse aqui é o que o Harry e o Haroldo. Edwardo está para mim. Príncipe, perfeição humana, sorriso com o gato, risonho, risadinha, sorriso com o gato, bonitinho, sexo, romântico, fogo, perfeito, gato. O Dr. Boneco canta muito, sorrisente, seu lindo, seu gui, fofo, te amo, meu amor, meu marido, meu marido, minha perfeição, meu gato, bobo, tolinho, primpe, muito zica. E não, não, tem, é, acabou. Tem esse aqui. Estou ouvindo aqui a música nananá, de Zone Direction, só que no começo, né? Eu vou fazer esse aqui, peraí. Agora vai vir o oficial. Harry, Edwardo, Harry, Edwardo, Zé, risonho, risadinha, sorriso com o gato, sexo, ser lindo, engraçado, meu amor, safadinho, bonitinho, perfeição humana, sedutor, boneco, canta muito, fofo, sorridente, perfeito, gato, príncipe, fofo, romântico, ao ao ao. E só isso, né, gente? É. Seu lindo. Não sei se eu já falei. Palha... Palha... Palhaço. E só isso. E... Aqui são as cartinhas. E é só isso. Gente... E eu vou depois pedir ajuda pra alguém, alguém mesmo, pra pessoa, que me ajude a fazer o que quero fazer os fatos deles. Um deles é que... É a... Deixa eu tentar ver. Que é favorável um deles. Ah, preto. O Harry, ele não tem namorado porque ele tem medo de magoar as fãs. Ele começa a namorar e magoar as fãs. Gente... Se dá pra ver, eu tô preta. Eu tô mais preta que isso, né? É. Tô. Eu tô aqui com o meu Facebook, o YouTube, ouvimos a Bad Next Beautiful, o tradutor de inglês pra português, e que é a aba do vídeo que eu tô gravando. E eu viajei e alguém se fone aqui da turma. Viajei pelotão. Eu tô extremamente cansada. Gente, eu vou fazer uma enquete. Qual dos cinco... Uma direction que você acha mais bonito? Zen, Nyao, Lois, Harry ou Liam? Votem aí. Eu vou escrever aqui na descrição pra vocês votarem. Quem conseguir, eu... Você deixa o Facebook embaixo. Quem tiver o maior número de votos. Que eu faço uma montagem e deixo no seu Facebook. De qualquer menino que você goste, que eu não gostava, como os haters. Eu já comentava que não fazia nada, nem precisa assistir meus vídeos. Entendeu? Gente, quem ama o sorriso do Nini, que é o Nial, de aparelho. Tem que... Amar o... o antigo dele. Os outros que tem. É muito fofo esses... Meninos. E eles são muito fortes. Ah! Ah! Que fofo esse... Um... Que fofo esse... Um... 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 Obrigado. 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 Olha aqui. I will put 30 tablet points of talent a dar sex. Ops. Que é demais. Gente. Eu acho que o Liam. Ele veio ao botão de flow do meu cursor. Ele veio até com uma colher. Eu não consegui seguir. Todo mundo segue. Só que... Só que ele não segue. Eu segui ele. Só que ele não segue. Esse Harry é muito lindo. Gente. Eu preciso de um... Ar. Ou seja. Frente a porta. Frente a uma árvore. Não. Três árvores. Cheio de ar. Eu nunca... Mentira. Eu tô vendo a belezura. Gente. Então para aí. E aí... O filme... um e que saiu do vídeo o que é isso o que é isso o que é isso o que é isso Y, B, por exemplo, em inglês, no salto de Harry, para a menina, FB, que ela tinha que sair de lá agora, que não tinha, vai rolar uma briga horrível com a gente, que eu amo isso. E aí? E aí? Um ano, sim. Dez onde estou tirando tanto beleza e perfeição. E aí? Um ano. 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 Não. Sim, mas. Obrigado. Gente, vou pegar agora pra vocês verem as revistas do André Action que eu tenho. Meus tóquios. Engarabi. Eu tenho um engarabi do André Action. Meu amor. Gente, olha aqui a pulseirinha da tela. Se é uma pulseirinha da tela. Eu não quero tirar. Deixa eu pegar aqui pro... ... 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 a capa do cucho do brônio de vênia e a capa do vênia de ontem e até a outra que eu tinha com a capa dele ok a capa do brônio de vênia a capa do brônio não é brônio está aqui aqui e show o gel e o corpo, são quatro pontos que eu vi o inimigo, então eu vou colocar o adverso o adverso, o adverso, o adverso, o adverso. E o outro igual eu já mostrei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá o o o a o o o o o Olha aqui, a nossa entenda, Ever, e nós não escandinho, se abaixou, e Liam, se vê, e Liam, se vê, e Liam, se vê, se abaixou, que ele veio intercaliado, na bass, e aface comentou eu ia pro pop produk por Dream Book, e um 몰� Slo aid, e aface, cada moça integra um cabelo com que ele nosso ambas был para falar, mas eu molhava todo quantes limited batavam no final o baîtão e em final ele virava a camera fixa mesmo, Depois da minha imagem dele mandando um beijo assistindo a meu viola, a garota mais realizada do teatro. Já pensou, vai. Deixando-me ver só que eu venho muito de fora. Se eu vejo os meninos para casa, não tinha o beijo no Brasil. E o que? Se eu vejo a câmera que eu estou vendo, sei lá. Estou aqui para os pontos da cria. O meu voto na câmera, o meu celular. Estou aqui uma filmadora, um celular, uma câmera e ver como é. Um tablet. Tudo o que possa filmar. Vou lá. Porque aí, ele pega o limão ou o ferro, o marizinho. E estamos assistindo agora há pouco. Um episódio que no YouTube, do Loi Carmi e do Zanderson, que eu não tinha visto. O que será, né? Aí... Vocês estão vendo? Que isso é muito adote quando o Harry ficou bonitinho, ó. E que... Uma cria, eu sei lá que era bem direito. Uma... Bíblia. Que é caindo. Eu enchi. Eu enchi. Então... Fala que ela fica. Ficou boberada. Fechou. E ele... Ficou mal. Eu cheguei bem agora na cena dela. É... Incompetente. É... Incompetente. É... Incompetente. É... Incompetente. É... Incompetente. É... Incompetente. 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 Gente, olha que reflexada da minha viagem, deixa eu embarcar, são uma viagem da viagem que eu curti, queria ver assim no álbum dela, no mural dela, viagem da viagem da viagem da mão de a gente com carinho alto, coisa de jato né, beijante. A três mães, queria ver assim, e sabe o meu reto, só com cartinha, que eu fiz, pode ser Amém. Sim, está o meu reto, já can, uma dua, more que eu dei, como é o meu reto, já can, uma dua, mas eu faço para eu ter, já can, uma dua, mais eu faço a minha viagem, de ver, me deu, uma dua, mas eu faço a minha viagem, a minha viagem, de ver, já can, uma dua, muitas vezes, já can, uma dua, mas eu faço a minha viagem, Então eu vou parar, porque ninguém vai assistir.